E agora no quadro Israel no Esporte, Ricardo Setion traz todas as novidades e tudo aquilo que interessa no mundo esportivo. Muito obrigado mais uma vez, estamos falando com vocês da distante Rússia. Aqui no outono, como você pode ver, temos já muita, muita neve e nós vamos enfrentando esta temperatura de menos 12, menos 14. Ontem à noite estávamos com menos 16. Estamos aqui para falar de esporte judaico, esporte israelense, mesmo estando aqui na Rússia, seguindo todos os preparativos para a Copa do Mundo. Aqui na Rússia, sem dúvida alguma, também chegam as notícias do esporte judaico israelense. Quer ver, por exemplo, a nova moda em Israel, nada mais é do que o esporte que vem conquistando o mundo todo. É o polidense, o esporte do Rikud Bahamud, como se diz em Israel, vem conquistando Tel Aviv e Redondezas. E agora a Federação de Israel acaba de se associar à Federação Mundial de Polidense. Isso significa que Israel vai disputar vários campeonatos mundiais. E isso se deve a uma revolução de um rapaz chamado José Rodrigues. Ele tem nome brasileiro, tem a mãe brasileira, mas ele veio da África do Sul e é um dos três melhores esportistas desta modalidade. O polidense José Rodrigues simplesmente é um sucesso em Israel e realmente a revolução do poli em Israel é impressionante. Outra notícia interessantíssima vem da China e ela fala do rei dos gols da liga chinesa de futebol, a Chinese Super League. Ela que tem grandes estrelas jogando nesta liga. Temos Oscar, o brasileiro Ramírez, Alexandre Pato e por que não dizer até mesmo Hulk, o rei da Rússia antigamente, agora na China. E até mesmo o argentino Carlitos Tevez que fez sucesso no Corinthians. Mas entre todos, o homem que mais fez gols na liga chinesa é o israelense Eran Zahavi com 27 gols. É hoje o melhor da história dos artilheiros da Chinese Super League, o israelense Eran Zahavi, que joga no RF da cidade de Guangzhou. Mas vamos ter que sair das notícias boas para as notícias um pouco mais preocupantes. Isso porque a cada semana acontecem esses choques políticos no esporte. Quer ver só? Vamos falar do campeonato mundial sub-23 de luta greco-romana. Ali o israelense Yuri Kalashnikov estava disputando o seu caminho para chegar até uma medalha, mas tinha que enfrentar o iraniano Alireza Karimi. Enfim, o que aconteceu foi incrível. Os treinadores de Alireza, o iraniano, deram a ordem que ele perdesse na luta anterior e assim ele não teria que enfrentar o israelense que faturou a medalha de bronze. Um escândalo mundial porque todo mundo reagiu da pior maneira possível. Mais uma vez, atletas iranianos não enfrentam israelenses e perdem medalhas. E no fim, a Arábia Saudita. Esse é o Ali Dal Farage, o maior comentarista esportivo da Arábia Saudita. Como você sabe, a Arábia Saudita e Israel vêm se aproximando do terreno político ultimamente. Isso porque tem um inimigo em comum, o Irã. Mas o Ali Dal Farage fez o escândalo. Ele disse que os atletas israelenses deveriam receber o visto para a Arábia Saudita, isso seria a primeira vez que ocorre no esporte, para disputar um importante campeonato de xadrez. Três mestres, três grão-mestres israelenses, simplesmente se negaram mesmo se vieram visto. Por outro lado, outras duas grandes jogadoras de Israel disseram que sim iriam. Mas a discussão está aberta. Pela primeira vez, teremos a aproximação política através do esporte? Simplesmente, a Arábia Saudita é o novo ponto de mira. E todo mundo quer saber, vamos ter ou não atletas israelenses participando do xadrez na Arábia Saudita. Aqui da Rússia, com tanta neve. Um grande abraço a você, amigo e amiga do Shalom Brasil.